Galera, só para atualizar vocês aí que me acompanham aqui no YouTube e não me acompanham lá no Instagram, tá nevando aqui na minha cidade, aqui em Farroupilha, olha aí, branquinho aqui em cima das placas solares, já tá fazendo uma camadinha, eu tô com a lanterna aqui porque eu não tenho como iluminar aqui melhor para vocês, deixa eu mostrar aqui, já fez uma camadinha de gelo, olha aí, que bacana, vou lá na rua, vou guardar o carro, agora vou mostrar para vocês como é que está lá, desculpa aí a claridade que não temos, já é noite aqui na minha cidade e olha a novidade que legal, está nevando aqui, show de bola e aí, olha a neve caindo, vou mostrar para vocês ali, estou com a lanterna aqui, vou mostrar para vocês, olha aí, está caindo com vontade, vou mostrar para vocês aqui o meu carro, cara, olha o meu carro aí, já acumulou uma neve aqui, olha o teto lá, branquinho, agora está caprichado, desculpa a luz, é noite, então não tem o que fazer, mas só para atualizar vocês aí sobre a condição do tempo aqui, não sei se dá para ver, lá no poste dá para ver, mas está caindo, os floquinhos aí, agora é neve mesmo, né, mais cedo parecia ser chuva congelada, mas agora é neve, neve mesmo, olha lá, caindo aí, a pena a luz não está legal, não dá para ver bacana, mas olha aqui o meu carro, deixa eu iluminar aqui para vocês, olha aí galera, nossa senhora, já está até juntando aqui, olha aí, olha o teto ali, show de bola, cara, olha a coisa linda, e aí, o que vocês acham? Vocês gostam do frio? Não, está top, né? Neve, neve, vídeo curtinho então pessoal, só para atualizar vocês aí sobre o clima mesmo aqui, o pessoal do Instagram já tinha visto lá nos meus stories e tudo mais, quem não segue ainda, família.medin.couto, segue a gente lá, que lá eu posto diariamente aí o que vem acontecendo, então muito obrigado aí, só para atualizar o pessoal do YouTube aqui que não tem Instagram, nevando aqui em Forroupilha, se amanhã tiver neve, tiver acumulado neve, eu faço um vídeo para postar para vocês aí melhor, com uma luz melhor, tá bom? Obrigado por ter assistido, se não é inscrito nesse canal, inscreve-se aqui e deixa o like, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!